Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer um simulador de bombeiro, mano, beleza? Esse jogo aqui, mano, é o Flashlights, beleza? Ele simula bombeiro, ele simula médico e ele simula também polícia. Se vocês querem que eu faça de polícia e de médico depois, deixa aqui nos comentários, beleza? E aquele likezão fortalecido aí para poder ajudar o canal aí nos vídeos, beleza? Hoje a gente vai fazer o de bombeiro e já vamos começar, mano. Vamos começar porque a gente tem trabalhos para fazer aí na cidade, beleza? Beleza. Bombeirão aqui da cidade, chegou o bombeirão, vamos abrir o portão aqui, mano, ó. Abriu e... Vambora, mano, vambora. Uh, doidão. Já recebemos uma ocorrência aqui. Parceiro, ó, bombeirão de bicho aqui, vamos curvar aqui porque é para cá. E a gente vai chegar lá, mano, vamos tentar ver o que que é, vamos ver o que que é essa ocorrência aí, beleza? Vamos vir aqui, ó, vamos cortar caminho, vamos cortar um caminhinho aqui de boa. Já tá com a... Eita caramba, mano, na moral, é difícil, velho, é difícil guiar aqui, mano. Não. Tem uns jogos que a jogabilidade ficou um pouco mais difícil, né, mano? Ficou um pouco mais difícil, então não é culpa minha, mano. Aham. Aqui, ó, é aqui. A situação foi aqui, mano. Uma árvore. Uma árvore caída. Ô, meu cidadão. Ô, meu cidadão. Tá vendo que a árvore tá caída aí, não, parceiro? Tá vendo que a árvore tá caída aí, não? Hum, é mesmo. Não pode passar, né? Cada uma, mano. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui pra poder usar ali, beleza? Ah, tem isso aqui, ó. Aí, ó. Ah, moleque, agora sim. Cortei um. Vamos cortar o outro. Opa, bombeiro é a profissão mais bonita, né, velho? O cara tem que ajudar todo mundo, mano. Todo mundo que tá em perigo, o cara tem que ajudar. É verdade. Vamos cortar, vamos cortar tudinho. Vamos cortar tudinho que a gente tem que tirar isso aqui do trânsito, mano. Caraca, o bombeiro é bicho solto, hein, mano? Rapaz, será que ele pega esse tronco aqui? Rapaz, bicho é, além de tudo, ele é super-herói, né, mano? Olha esse aqui. Bicho, além de tudo, ele é super-herói. Ele pega o peso mesmo, ele pega um bicho pesado mesmo, velho. Olha aqui, ó. O cara tá trabalhando pesado, meu parceiro. Pesado. Simulador de bombeiro, mano. Não tem coisa melhor que isso, não, mano. Boa, boa, boa. Falta só mais um aqui. Boa. Trânsito liberado. Cidadões, cidadãos. Não. Não sei, né? Por aí vai. Vambora, vamos entrar no nosso veículo e vamos partir, mano. Vamos partir. Recebemos outra chamada aqui, mano. Recebemos a chamada. Vamos ligar nosso caminhão. E vamos lá, mano, que é aqui pertinho. Ainda bem, ainda bem que é aqui pertinho, porque de vez em quando é muito longe, entendeu? De vez em quando é muito longe. Então aqui a gente recebeu um aqui rapidinho, pertinho. Caminhão pesado, mano. Curva. Curva esse trem doido. Ah, é ali, mano. Olha o prédiozão. Olha o prédiozão como é que tá, mano. Nossa. Vai, esse aqui. Vamos colocar aqui. Vai, 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 vai. Taca fogo, mano. Taca fogo. Não é isso, não. Cadê? Vamos pegar aqui o outro aqui, mano. Não sei se é essa. Tá nessa aqui mesmo. Vai, vai, joga água, joga água, joga água, joga água, joga água, mano. Vamos apagar o fogo, vamos apagar o fogo, mano. Uma parte ele já tá sendo... Aí, ó. Boa, garoto, boa, garoto. Mais uma, mais uma, mais uma. Prédiozão tá bolado ali, mano. E o engraçado é que é um bombeiro sozinho, né? Eita, mano, como é que eu vou subir lá? Eu não sei como é que eu vou subir lá, mano. Naquela outra parada ali, ó. Vamos pelo menos conter um fogo aqui de baixo, né? Correr aqui com a mangueirona aqui, mano, ó. Beleza. Tem aquelas partes de cima ali, as partes de cima que é difícil. Porque a câmera não sobe mais do que isso, entendeu? Beleza. Será que vai lá, mano? Não é possível. Será que vai? Será que a gente vai ter água pra isso tudo, mano? Ah, vai lá, ó. Vai lá. De lado, de lado vai. De frente não vai, não. Mas de lado vai, ó. Ah, moleque. De longe vai. Não sei se vai ter água, né, mano? Porque tá acabando ali, eu acho. Vambora, 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 meu parceiro. Beleza. Vem mais de longe assim, mano, ó. Aí, garotinho. Aí, garotinho. Bombeiro é muito profissional, parceiro. Esse bombeiro aqui é sinistramente profissa. Show de bola, mano. Show de bola, show de bola. Parabéns aí, viu? Parabéns aí, bombeiro. Parabéns aí. Foi mal aí, rapaziada. O negócio tava pegando fogo aqui, entendeu? E eu tive que parar o trânsito aí mesmo. Então, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Lembrando, galera, se tá assistindo e ainda não deixou o likezão, deixa aquele like pesado que isso ajuda muito o canal, beleza? Deixa eu fazer uma curva pra cá assim, mano. E, já sabe, né, mano? Compartilha, porque a gente tá quase chegando nos 2 milhões de inscritos. Então, se eu compartilhar e chamar alguém que ainda não conhece o canal, vai ser top demais. Vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Ih, rapaz. Mas esse aí eu vou ter que ir, mano. Vou ter que ir, mano. Vou ter que ir, porque, velho, o veículo tá pegando fogo. E é aqui perto, mano. Liga a sirene. Liga a sirene e vambora, parceiro. Vambora, vambora. Liga a sirene. Veículo, mano. Veículo é uma coisa perigosa, entendeu? Tá pegando fogo, mano. Pegando fogo isso não pode acontecer, meu brother. Não pode. O veículo explode. O veículo mata a gente, entendeu? Então, a gente é bombeiro. A gente tem que tentar acontecer. Foi mal, foi mal. Foi mal. Bati no carro ali, mas é porque eu tô na correria, né, parceiro? Tô na correria aqui pra poder salvar os outros ali. Tá me entendendo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó o dono dele ali, ó. Eita. O senhor se feriu? O senhor se feriu? Não sei. O senhor tá bem? Não sei. A saúde, como é que tá? O carro explodiu já? O carro tá só pegando fogo. Vai falar nada não, Vin Diesel, da Deep Web? Estou lhe respondendo, não sei. Então, beleza, mano. Não vai falar nada não. Então, eu vou pegar aqui mesmo o negócio aqui, mano. Ó. E vamos bora lá. Vamos bora lá. Coloca aí. E vamos apagar esse incêndio aqui, parceiro. Vamos apagar esse incêndio aqui, ó. O negócio tá feio, viu? O negócio tá feio, cara. Tá feio. É o dia inteiro isso aí, ó. O dia inteiro a ocorrência. O dia inteiro tem que ficar apagando fogo. O negócio. Mas a gente fez concurso pra isso, né? A gente trabalha nisso pra isso, né? Então, a gente tem que fazer isso mesmo, mano. A gente tem que ajudar a população aí. Beleza, o bombeirão tá de bicho aqui. É, rapaz. Acabou a água, mano. Acabou a água, mano. Acabou o suplemento, mano. E agora? Você é burro. Deixa eu ver o que extintou, mano. Será que o extintou dá? Será que o extintou vai dar conta? Mano, acho que o extintou não vai dar conta não, hein? Vai, vai, vai dar conta. Vai dar conta. Falta só esse lado aqui, mano. Aí, ó. Extintou é rapidinho, mas também acaba rápido, né, mano? Acaba rápido. Tá pegando fogo mais aonde, mano? Ih, rapaz. Vai dar? Será que vai? Ih, rapaz. No finalzinho. Nossa, no finalzinho, mano. No finalzinho, rapaz. No finalzinho, não deu. Entendeu? Não tem, não tem. Acabou, extintou. Acabou a água. Acabou, foi tudo. Aqui, ó. A água aqui, ó. Vou mostrar a água pra vocês aqui, mano. Aqui, ó. Olha lá. Zero, parceiro. Zero. Infelizmente, né, mano? Infelizmente. A gente vai ter que voltar lá no quartel e pegar mais coisas, mano. Mais coisas. Pegamos esse caminhãozinho aqui, galera. Pegamos esse caminhãozinho menor aqui. Esse aqui deve ter um suplemento. Eita, mano. Que isso? Deve ter um suplementação. Suplementação. Um suplemento a mais aqui, né, parceiro? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver onde tem aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Fire. Beleza. Vamos pegar o extintor. O extintor que agora deu. Então aqui vai dar de novo, ó. Ó. Bora lá. Bora lá. Vamos terminar esse serviço aqui, porque a gente tem que terminar, mano. Entendeu? A gente pode deixar o cidadão ali de bem na mão, entendeu? A gente foi lá e pegou. Show de bola, mano. Veículo. Pouco contido. Show de bola. Agradeça a corporação, beleza? Agradeça a corporação, porque a gente que comanda isso aí, Vindiz. Vindiz tá um pouquinho gordinho, mano. Mas tá de boa. Vamos voltar aqui, mano, pro nosso veículo. Show de bola. E vamos esperar mais uma ocorrência aqui pra gente finalizar nosso dia, né? Nosso dia com chave de ouro. Galera, recebi um chamado aqui um pouco curioso, que eu tô achando o que eu tô achando. Entendeu? É claro. Cat. Beleza? Cat é gato. Então será que a gente vai ter que salvar um gato, mano? Porque eu não sei ler em inglês. Tá tudo em inglês. Burriso. E a gente tá indo lá agora fazer esse chamado aí, mano. Vamos ver qual é a situação. Tem uma mulher ali, mano. Opa! Opa, minha senhorita. O que aconteceu com o seu gato aí, ó? Se o gato pulou em cima da árvore, não quer conseguir... Ah, ali, 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 o bichinho ali, ó. Bichano! Pula aqui, pula aqui, bichano. Eu te seguro aqui, mano. Beleza. Quer pular não, né, senhorita? Então nós vamos ter que resolver aqui do meu jeito. Beleza? Vamos pegar aqui nossa escada e vamos lá. Vamos lá pra poder pegar esse gato aqui, mano. Aí, garotinha. Agora sim, hein? Aí, garotinha. Agora acho que foi, hein? Vamos pegar esse gato aqui, mano? Vê, gatinho. Aí, ó lá, lá, lá no colinho, lá no colinho. Ê, desgrama. Ó o Xaninho, ó o Xaninho. Ó a carinha dele, ó a carinha dele, só. Ê, bichinho. Ê, bichinho, bicho doido. Bicho doido. O que você tá fazendo em cima da árvore, bicho doido? Aí, ó. Vamos entregar pra mulher aqui, ó. Show de bola. Tenha um bom dia aí. Beleza? Então é isso aí. Galera, é o seguinte. O vídeo foi esse. Espero que todos vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, tem simulador aqui também de polícia e de médico, paramédico, beleza? Ambulância. Então se você quer que eu faça um dos dois, coloque aqui embaixo nos comentários que o que mais tiver voto eu vou tá fazendo, beleza? Então deixa aquele like também pra fortalecer e compartilha o vídeo pra algum amigo que ainda não conhece o canal. Conta pra todos vocês. É nóis. Tamo junto. e até a próxima. E até a próxima. Música